Em 1962, o mundo viveu um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Foi a famosa crise dos mísseis cubanos. A possibilidade de enfrentamento nuclear entre as duas potências nunca havia sido tão factível. Superado o momento de tensão, era necessário pensar em formas de evitar essa tendência delicista. A China, em 1964, também faria o seu teste atômico. Em 1963, foi concluído um tratado que tinha como objetivo banir os testes nucleares no mar, na atmosfera e no espaço. 126 estados assinaram o tratado, mas acabou não tendo muito sucesso, pois não foi suficiente para garantir o fim dos testes. Em julho de 1968, foi aberto para assinaturas o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, mais conhecido como TNP. O tratado teria uma validade de 25 anos. Ou seja, entrando em vigor em 1970, caducaria em 1995. Já no primeiro artigo do tratado, há o compromisso dos países nuclearmente armados em não transferirem armas ou artefatos nucleares aos países não nuclearmente armados. No segundo artigo, é a vez dos países que não possuem armamento nuclear assumirem o compromisso de não receber essa tecnologia dos estados que a possuem.